Pessoal, tudo bem com vocês? Mais um culto se encerrou, mas eu vim aqui para dizer para vocês que amanhã teremos live novamente. Essa aqui é a minha filha. Oi! Amanhã eu vou abordar alguns assuntos, já que o pessoal colocou nos comentários daquela postagem do YouTube, vários assuntos. Eu ainda estou reunindo todas as perguntas, mas eu quero falar sobre alguns erros e acertos. Quero falar também sobre algumas configurações que eu faço aqui com relação à rede, internet. Também aquelas configurações de bitrate e outras configurações disponíveis no OBS também para você melhorar a sua live. Então eu vejo você amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui no YouTube.